Hoje eu vou te ensinar como decorar copos de vidro de requeijão e de extrato de tomate de maneira que a pintura fica resistente a lavagens. Assim, você transforma copos sem graça em peças únicas. Eu sou a Lilian Oliveira e seja bem-vinda ao canal Compartilhando Arte. Vou começar com as ideias mais fáceis. Utilize um batedor espuma circular para facilitar bem a sua atividade. Dá para fazer os círculos com pincel, mas vai dar mais trabalho. Essa é uma ferramenta que facilita muito e se logo após o uso você lavar bem, dura anos. A ideia desse artesanato é fazer diversas bolas coloridas no copo de forma aleatória. Você pode escolher as cores que você quiser, mas a tinta tem que ser essa vitro 150 graus para dar certo e poder lavar o copo depois. E olha como um copo sem graça já está ficando bem mais colorido e único. Espere a tinta secar um pouco e repita a aplicação de tinta novamente em cada círculo. Assim, as cores ficarão muito mais vivas. Ah, essa tinta rende muito! Você usa apenas um pouquinho. Sempre retire o excesso em um papel antes de aplicar no vidro para não borrar ou escorrer. Quando terminar a segunda demão, deixe secar naturalmente por 24 horas para somente depois levar ao forno para fazer a queima da tinta. Vou mostrar isso no final, pois eu recomendo que faça várias peças de uma vez e leve ao forno todas ao mesmo tempo para economizar gás. A segunda ideia também é fácil e você também vai utilizar um batedor. Comece fazendo círculos amarelos aleatórios e depois use as cores vermelho, laranja e magenta dessa tinta vitro 150 graus. Nem lavei o batedor entre cada cor, por isso as pétalas de algumas ficaram com nuances de outra cor. Eu fiz três flores, para não ficar muito carregado, mas você pode fazer a quantidade que desejar e fazer detalhes como folhas e caules. Eu quis deixar bem simples, pois até uma criança pode fazer. Se já gostou dessas sugestões e quer ver mais ideias aqui com copos decorados, deixe seu like e compartilhe o vídeo com seus amigos. Te convido a assistir um outro vídeo que eu fiz com copos decorados aqui no canal, eu vou deixar o link nos cards. A terceira ideia também é fácil, só exige um pouco mais de firmeza na mão. Eu vou utilizar um copo de extrato de tomate, que é mais reto. Coloque fita crepe em algumas partes dele, como eu mostro no vídeo. As cores você pode escolher conforme o seu gosto. Essa tinta vitro 150 graus é possível misturar com outras cores, para obter outros tons. Aqui estou colocando as cores puras mesmo. Inicie com a cor magenta e depois com a vermelha. Retire as fitas crepe e a mão livre pinte com a cor laranja, amarelo, o branco, azul e verde. Você pode deixar algumas áreas sem pintar, como na borda do copo. Vai do seu gosto. Lembre de deixar secar e passar uma segunda de mão para obter cores mais vivas. Para a quarta sugestão, utilize o estêncil borboletas 1193. Ele tem vários tamanhos de borboletas. Escolha o que te agrada e prenda o estêncil no copo utilizando uma fita crepe. Utilize as cores magenta e branco ligeiramente misturadas. Depois, nas bordas das asas, escureça um pouco mais com a cor magenta. Logo após o uso do estêncil, deixe de molho na água com sabão e lave bem. Você pode pintar as borboletas de cores diferentes e fazer detalhes com o pincel filete quando a tinta secar. Música 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 Espere 24 horas antes de levar os copos ao forno. Música E para a última sugestão, utilize o estêncil flores campo floral código 1188. Ele vem com diferentes tamanhos de flores. Vou utilizar essas aqui. Música Comece com a tinta de cor amarela. Pinte o miolo das quatro primeiras flores. Música Depois, use a cor laranja para pintar as pétalas. E em seguida, a cor vermelha para deixar as pontas das pétalas mais escuras e criar um degradê suave. Agora eu vou te mostrar o que acontece quando se coloca mais tinta do que o necessário. Fica todo borrado. Mas não se preocupe. Pegue um papel com álcool e passe nas flores até retirar toda a tinta. Música Música Recomece novamente, tomando o cuidado para usar pouca tinta. Sempre retire o excesso de tinta em um papel antes de pintar. Ah, enquanto vou pintando, quero anunciar que os vídeos novos aqui no canal estão indo ao ar todas as sextas-feiras no horário do almoço, por volta das 13 horas. Portanto, se você não receber a notificação do YouTube, por gentileza, entre no canal que você terá acesso ao vídeo novo. Acho que agora ficou claro para você o que acontece quando se coloca muita tinta e o que deve ser feito para evitar isso e obter um resultado bem lindo. Espere secar e posicione novamente o estêncil para completar a volta do copo com as flores. É só seguir a mesma sequência que eu dei anteriormente. Também te convido a me seguir nas minhas redes sociais, como no Pinterest, no Instagram e Facebook. Eu vou deixar os links no primeiro comentário fixado por mim. Vocês lembram dessa casinha de passarinho que eu fiz com lata? Pois é, eu fiquei de mostrar uma cena com o passarinho. Não foi fácil gravar, pois eles são muito desconfiados e toda vez que eu chegava perto, eles saiam. Mas eu quero deixar aqui uma cena linda de um passarinho tomando banho em uma vasilha que eu disponibilizo todos os dias com água filtrada. Eles estão amando! Também, tomar um banho fresco nesse calor é uma delícia! Essa cena me fez pensar no texto de Mateus 6, 26. Contemplai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celestial a sustenta. Não tem de vós muito mais valor do que as aves? Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada de sua vida? Clame ao Senhor em meio às dificuldades, e Ele há de suprir as suas necessidades. Agora que todos os copos secaram por 24 horas, coloque todos no forno desligado. Depois, acenda o forno a uma temperatura de 150 graus e deixe por 30 minutos. Desligue o forno e abra apenas quando estiver completamente frio. Aguarde umas 24 horas antes de fazer a primeira lavagem. Você poderá lavar os copos normalmente, só não use lava-louças. Também, não deixe os copos de molho e esfregue com delicadeza. Assim, você terá copos lindos e únicos para usar por muito tempo. Eu te mostrei 5 maneiras de decorar os copos. Eu recomendo que escolha uma delas para fazer um kit. E quem sabe, ganhar uma renda extra. Mas eu fiquei curiosa para saber qual das 5 ideias você mais gostou. Escreva nos comentários. Se você acha que essa ideia foi útil para você, compartilhe o vídeo com seus amigos. E como gratidão, deixe aquele like. Que Deus te abençoe. Continue compartilhando a arte e vamos fazer esse mundo mais colorido e criativo. Um abraço e até o próximo vídeo.